E aí E aí E aí E aí A espécie maiorzinho E aí E aí É E aí E aí E aí o hí que é Eu falei que tá diminuindo Oi e agora aumentou o peixe escuta você fala E aí também para mudar Vou botar essa salsichinha aqui Aí Só belisca, mano Sabe aquele irmão O marido da irmã dela gostava de pescar Não, bichar é pra barragem de bicicleta, velho De quem? Ixi Ixi Bichar é bravo, né, mano? Da mulher de ver? Não Espera aí que eu vou lhe explicar quem é Aí, rapaz Estava lá na barragem Fui bicicleta pescar Encontrei ele lá pescando lá Ah, pô A distância daquela cara de bicicleta É porque gosta, viu? Ele pegou a gente lá pra sozinha E não vai Ó Mas não foi nessa vaga que tava puxando Foi na outra, mas aqui veio primeiro Aí, rapaz Só desembola a olhinha Piauzinho, pessoal Servinha feita na hora Vai cair correndo dessa água Essas bargezinhas Aí, ó Aí, ó Vai cair minha cabeça Abaixo agora Abaixo do meu lado aqui Vai cair minha cabeça Nós foi pra roça Solão, vá, pô Entrou debaixo da mangueira Sombra Ó O bichinho do Percebido Quando demora pra puxar Tem que tirar e jogar de novo Ele tava puxando Eu tirei e já caiu puxando Obrigado de novo Aqui foi na salsicha Aí, pessoal Piauzinho Você vê que piranha Não come o rabo do piau Nem a pau, né Piauí Piauí inteirinho Se fosse o tilabro aqui Só tava só o tuco Vamos Tomando esse vídeo Bota me de um grandão Aqui Ó Ó Obrigado como é que é a puxa, menino Piaba Piaba Piauí muito lindo Piauí muito lindo Que tamanho dessa bichinha, menino Ai, que tamanho dessa piaba Isso aqui é grande com vantagem Isso aqui não tem preguiça de crescer, não Tá revocado essa lá e não sei o que lá E lá e pra cá E lá e pra lá Eu já Começou a aumentar Bateu um peixe bem ali de baixo Ó, bicho Forte Chocou debaixo do capim, velho Saiu parecendo um Ai, que tupido Peraí Ó, fechou Tá diminuindo Bota um isquinha menor Como é que tá comendo Como é que tá comendo Ó Ó Ó Piauzinho 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 Três pintas Ó Quando tiver bom pra Eu parei guardar Por enquanto tem que ir Viaje longa, né Piauzinho lá perto não tem Ó, deixa eu ver Ah Posso aclapiar? Aí é um mesmo É um mesmo Sabia que era eles, meu amor É um milhozinho Por isso que eu botei um zolzinho pequeno Tem a boquinha pequena demais, rapaz Olha aí, pessoal Pielzinho Essas linhadas deles aí é conhecidas Esse cai no ovo Jamais Um boquinha pequenininha, rapaz Só pontinha da salsicha no ovo Já resolve Porque aqui ela já engole Só com a boi, só com a boi, só com a boi, só com a boi Já resolveu falar Ah, eu vou tomar banho E buf, pular a radenda da água Pular a radenda da água Tá puxando, viu? Isso aí Peixe? Vou cagar Um cagar Cadê a outra boia? Ah, tá ali Pega na linha aqui, né? Quebrou o anzal? Quebrou o anzal?